Depois de um dia com calor intenso, o final da tarde de quarta-feira foi de muita chuva em toda a cidade. Na Avenida Goiás, o principal ponto comercial de Jatai, várias pessoas procuraram o melhor meio de se proteger. É nesse ponto na Vila Santa Maria, a enxurrada transformou a rua em um verdadeiro rio. A forte correnteza da água chegou a provocar estragos em veículos. Esse carro que estava estacionado, por exemplo, chegou a rodar alguns metros e com a força da água, ele foi parar no meio da rua. Segundo os moradores dessa localidade, esse problema é constante na região. A previsão para os próximos dias é que até o fim da semana o clima seja de muita chuva com alta umidade do ar.